Olá, eu sou o Gustavo Caio e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Janeiro está no fim e o Ibovespa, que se manteve positivo até a segunda metade do mês, terminou em baixa, com os frigoríficos JBS e Marfrig no pódio, um vencedor, e MMX e as elétricas lá embaixo. E para fevereiro a expectativa não é de carnaval. Para a equipe de análise do HSBC, os cortes nas projeções de crescimento e o avanço nas expectativas de inflação aumentaram o risco de intervenção do governo. Mas do lado positivo, a economia chinesa começou a mostrar sinais de que entrou em um ciclo de crescimento mais forte, e isso é positivo por dois pontos. O primeiro é a correlação superior a 90% entre as ações brasileiras e chinesas. O segundo é porque a melhoria da perspectiva para a China pode motivar uma alta nos preços das commodities. O HSBC listou 13 ações em sua carteira recomendada para o mês. O Itaú Unibanco teve o peso na carteira diminuída em dois pontos percentuais para 15,5% e perdeu o posto de maior ação na carteira do banco. A Odontoprev foi mantida com a participação de 5%. A Vale se tornou a maior da lista com a participação de 17,5%. Loja Siener tem participação com 4,5%. Brasil Foods perdeu espaço após uma alta de 50% desde agosto de 2012 e ficou com a participação de 4,6%. Bradesco tem peso de 12%, SLC Agrícola 3%, Gerdau 5%, Pão de Açúcar 3,5%, BMF Bovespa 4%, as Ordinárias da Petrobras 16% e as duas que foram incluídas na carteira neste mês para tornar a lista mais defensiva. Ambev e a administradora de shoppings Multiplan. O Itaú BBA também publicou a sua carteira para o mês. Os analistas removeram da lista os papéis da Ambev, Banco do Brasil e da Mills. Vamos à carteira, começando pelas novatas. Klabin, Pão de Açúcar, Transmissão Paulista, a Operadora Tim e o Banco Gaúcho Banrisul. E continuam na lista a Cozã, Ultrapar, ambas ações da Petrobras, BR Properties, Bradesco, que tem o maior peso da carteira com 22%, CCR, Randon e Vale, com participação de 16%. E as ações da Profarma dispararam mais de 14% hoje na Bovespa. A distribuidora de medicamentos adquiriu ontem 50% da rende Tamoio por 104 milhões de reais. Juntando essa compra com a aquisição da Drogas Mil e Pharma Life na semana passada, a empresa se tornou a segunda maior no estado do Rio de Janeiro, com 140 lojas. A ideia da empresa é criar um modelo misto de distribuição e varejo. Para a Votorantim Corretora, os múltiplos da aquisição da Tamoio ficaram abaixo dos negociados recentemente pela Raio Drogazil e Brasil Pharma. Mas esta foi a segunda edição do Direto da Bolsa. A gente se vê amanhã. Até lá. A gente se vê amanhã.